Música Se o texto da reforma da Previdência passar sem mudanças, o brasileiro vai sofrer consequências graves, afirmaram autoridades do Estado de Goiás durante a audiência pública realizada na manhã desta segunda-feira na Assembleia Legislativa. O impacto de direitos nas políticas de assistência social, como por exemplo alterações no BPC, benefício de prestação continuada, foi um dos destaques no debate. O BPC faz parte, é um benefício socio-assistencial da política de assistência social, é que a gente, assim, anos a anos, a gente queria até diminuir a idade para que as famílias que não contribuem com o INSS pudessem receber mais cedo, porque hoje, atualmente, as famílias, os idosos e, claro, os deficientes recebem os idosos com 65 anos. A gente queria que eles passassem a receber com 60 anos. Agora, imagina, a proposta que está trazendo a reforma é muito, sem noção para mim, porque famílias, pessoas que não conseguem pagar o INSS, tinham que esperar até os 65 anos para receber o BPC. Agora, estão propondo receber com 70 e ainda diminuir o BPC para 400 reais com 60 anos? Olha, é absurdo. O benefício de prestação continuada consiste em uma renda de um salário mínimo para idosos acima de 65 anos e deficientes que não possam ser mantidos por suas famílias. No texto da reforma, o idoso vai receber somente 400 reais a partir dos 60 anos e só poderá receber novamente o salário mínimo após os 70. De acordo com o Conselho Estadual de Assistência Social, cerca de 7 mil idosos recebem o BPC. No Brasil, são mais de 3 milhões de beneficiados. A reforma é necessária, nós temos que fazer a reforma, mas do jeito que está, eu não acredito que passe. Então, a discussão é necessária, fundamental, nós temos que fazer com toda a sociedade e a sociedade ir balizando, fazendo as mudanças necessárias. Já existe um consenso de que o BPC não vai ser alterado, isso são palavras do ministro Paulo Guedes na conversa que eu tive com ele. Porém, nós precisamos avançar mais, a intenção nossa, por exemplo, é fazer com que uma pessoa com deficiência, ao entrar no mercado de trabalho, hoje ele mantém 10% do seu benefício, que ele mantenha pelo menos 50%. Isso vai abrir novas vagas, vai preparar melhor, vai dar uma condição maior. Nós entendemos que esta reforma deveria partir, em primeira instância, seria feita uma reforma tributária, para que depois se fizesse a reforma previdenciária. Por quê? Porque nós percebemos que com a apresentação dessa reforma, só o trabalhador brasileiro vai ser penalizado. E por que não taxar as grandes empresas, por que não fazer um ajuste fiscal e uma reforma tributária, sendo que o imposto já está, se encontra recessivo. A audiência pública foi proposta por meio da deputada Leda Borges, em parceria com o Conselho Estadual de Assistência Social, OAB, entre outras entidades. Essa PEC, ela retira da Constituição Cidadã de 88, o direito do sistema previdenciário. Não é só uma questão do BPC, são outras nuances que estão colocadas nesta PEC, que precisam do apoio dos deputados federais e senadores, para que não sejam retirados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto